Foi, a Maria fazia judô e daí eu ficava assistindo as minhas aulas e ela não queria treinar jiu-jitsu. E eu nunca forcei, porque a psicologia me trouxe esse entendimento, né, ou forçar seria muito pior. Mas o que que acontecia? Ela queria a minha atenção nesses momentos. E aí eu olhava pra ela e falava, filha, mamãe tá agora, mamãe é professora. Se o dia que você treinar e estiver aqui, eu vou ter que te dar atenção, porque você é minha aluna. A dita e feito, deu um tempinho, aí ela botou o kimono, começou a treinar. Mas a Maria, o lifestyle dela é treinar jiu-jitsu, porque ela gosta. Agora ela tá apaixonada por musculação, mas eu não cobro ela ser alguém dentro do jiu-jitsu, né? Tipo, ser atleta ou um dia dar aula. Eu deixo a minha filha muito livre pra fazer as escolhas dela. Eu entendo que eu tô criando ela pro mundo. Se ela quiser fazer a mesma coisa que eu, eu vou ficar muito feliz, óbvio. Mas ela já pensou em ser confeiteira, arquiteta. Então, assim, o mundo é dela, né? Eu me preocupo, eu acho que todo pai e mãe tem que ter o entendimento que a gente tem que ensinar o filho a nadar pra nunca morrer afogado, uma arte marcial, né? Aprender a se comunicar, e outros idiomas entram nisso. E, principalmente, aprender que você não é amigo do seu filho. Você é pai e mãe do seu filho. Então, dizer não é necessário. Tipo, eu digo muitos não pra Maria. Eu falo que eu sou a carrasca. E falo, um dia você vai olhar pra mim e vai falar assim, valeu, mãe. Mas eu sou um general com ela. Com ela e com meus filhos de tabela, né? Que o projeto A Casa GB me trouxe pessoas que também, como eu, há 30 anos atrás, não tinham ninguém. Então, é muito engraçado. Porque hoje eu me sinto responsável por essas pessoas na Casa GB. E também sou mãe zona carrasca, assim. Sempre chamando atenção, educando, botando no caminho. Porque o mundo já não é fácil, né? Se você criar pessoas fracas, aí lascou-se. Se eu não for rígida com ela, o mundo vai ser. Então, melhor que seja eu, né?